Hoje eu venho, eu não sei, eu juro esse é um juro, mesmo se é um ano aniversário, esse é um juro tré, tré difícil por moi. Hoje eu venho, eu não sei que... Depois dessa sazão, eu... Eu vou partir de Gironde, no Bordeaux. Foi uma decisão muito difícil, mas... Eu fui obrigado a fazer. Eu passei por um momento um pouco difícil, com relação ao meu pai no Brasil, e eu fui obrigado a me entrar no meu avião. Isso foi uma decisão muito difícil. Eu tentei de resolver os problemas para continuar a aventura com a Gironde, mas não foi feito. E eu agradeço... A pessoa do clube aqui. A pessoa do clube que me ajudou muito, foi muito difícil por mim. Eu venho aqui muito, muito, muito jovem. Eu fui até um gado. E eu parto como eu. Mas eu penso que a França me... Meus muito apontar para mim, para toda minha família e para meus filhos. E para mim também, o nível como o jogo de fute, como eu estivei aqui, eu tive muito de mal a ver a experiência que eu não fiz, eu fui muito jovem, mesmo se jogou em um grande clube do Brasil, mas é aqui que eu realmente me formei como o jogo de fute. E se eu não parei que estava se tornando para morrer, eu venho de guardar ele, de muito bom momento. Eu vi que todos eles se treinaram aqui, eu vi que o Ricardo, eu vi que o Lohan, eu vi que o Tiganá, eu vi que o meu staff atual, eu me souvi que com esse staff, eles chegaram quando eu estava em um momento muito difícil da minha carreira, e foi graças a Deus que que eu consegui continuar a jogar no fute, e isso me tocou. Eu me suporto, que eu sempre estava em mim. e eu me suporto. Eu ia participar da minha família, meus amigos, ao Brasil, que eu pudi ir até a Normandrão, melhorada, minha carreira que abordou em um clube como Bordeaux, que eu vi ao passeio, eu vi que aqui, eu tudo acabei de ver, eu ganhei muitos de títulos, e isso foi muito bom para mim.